Vem com Gilberto Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cas Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Você é meu cas Te amo demais Eu fiz só pra você Versão mais linda Versão mais linda que eu consegui escrever Eu fiz essa versão só pra você O tempo vai passar Do que adianto eu te amo? Se a noite é meu casal Se a noite ele te deixa som Seus olhos Seus olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Vem, vem com Gildéia Marques Do que adianto eu te amo? Se a noite ele te deixa som E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Que me afogou num copo cheio de bebida Que me afogou num copo cheio de bebida Eu tô cansado de sempre amar por dois Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Vem com a Judea Marques Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Tu amor Tu amor Eu tô desistindo oficialmente do amor Hoje amei Eu tô desistindo oficialmente do amor Eu tô desistindo oficialmente do amor Acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Vem com a Juliana Marques Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E esse é mais um sucesso do meu parceiro Unha Pitada Vem com Juliana Marques Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que o seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que o seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu juro te amar Eu juro te amar Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras E bebedeiras Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem com o Júlia Marques Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou E com medo de me apaixonar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Vem, pois Gilberto é a Marques Um coração destino incerto Com minhas mãos catuzres De tudo que ainda restou em mim Com medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Como um jogo me viciei Nesse amor errei Eu me joguei tão inocente Eu vi você e sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar Com perigoso essa entrega Pois vi um fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como um jogo me viciei Nesse amor errei Eu me joguei tão inocente Eu vi você e sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei Que te amar foi me perder Vem com Gilberto Vem com Gilberto Pensamentos voam Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais Amar É admirar Com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos Que encontramos na cama Nenhuma grama De medo De errar Nem tão pouco Consigo disfarçar O amor O amor Por você Por você Por você Você me chama Tô pronto Vem me usar Se me liga Já quero Te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem a lua Nem as estrelas Brilham Como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Vem com Juliana Marques Amar É admirar Com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama Nenhuma grama De medo De errar Nem tão pouco Consigo disfarçar O amor Que sinto Por você Você me chama Tô pronto Vem me usar Se me liga Já quero Te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham Como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito To aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Vem com a Judea Marques Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Derrama, derrama a cerveja Não sei se vai dar pra eu te esquecer Teu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não quero outro alguém no seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar O que sinto por você E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Vem com a Judea Marques Eu jamais senti Por outro alguém Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim Refei de você Do seu amor Não me faz enlouquecer Pensando em você É teu amor É teu amor que me deixa assim É teu amor que me deixa assim Longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Te beijar seria fatal Difícil é viver assim Volta pra mim A você A você eu me entreguei Por você já me machuquei Fiz de tudo pra ter você Se o que fiz por você não valeu Saiba de sempre Saiba de sempre serem seu 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 eterno apaixonado Longe do seu olhar Longe do seu olhar Seria real Te beijar seria fatal Difícil é viver assim Volta pra mim